Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Vinícius Januário e você está no Astrofotografia BH. Bom, depois de muito tempo, consegui um céu bacana para conseguir registrar a nebulosa de Órion, também registrei a constelação de Órion. Então, nesse vídeo, eu quero convidar vocês para acompanhar o meu passo a passo na edição dessa astrofotografia da constelação de Órion completa, pegando ali a nebulosa de Órion, a cabeça do cavalo, pegou até a cabeça da bruxa, viu? Então, segue comigo que a gente abriu o Photoshop agora e vamos começar a editar essa astrofotografia agora. Depois de abrir a nossa imagem no Photoshop, a gente vai dar um CTRL SHIFT ALT E e abrir os níveis, que é o CTRL L, e fazer aqui os ajustes de luz da nossa imagem. Então, toquei, agora a gente abre nossas curvas, que dá, utilizando o atalho CTRL M, né? A gente vai abrir aqui e vamos fazer aqui um aumento das nossas curvas, né? Aumentando a intensidade aqui das nossas nebulosidades. Então, ok. E agora a gente vai abrir mais uma nova camada, dando um CTRL SHIFT ALT E e vamos abrir os níveis de novo. Dessa vez, a gente vai fazer os ajustes no RGB, onde a gente vai fazer uma correção de cor, utilizando os níveis, né? Então, primeiro a gente vai no vermelho. Tenha bastante cuidado aí nessa correção. Façam bem pouco a pouco, porque a chance de vocês se perderem no meio do caminho, ela é bem grande. Finalizando aqui a camada azul, uma nova correçãozinha aqui no vermelho. Também no verde e no azul. E aí já pode dar um OK. A gente vai abrir aqui de novo só para dar um ajuste fino aqui no vermelho, que eu acho que ficou puxando um pouco demais. Uma 8 aqui, uma 6 tá bom. E um OK. Agora a gente vai abrir uma nova camada. Dando aqui um CTRL SHIFT ALT E. A gente vai selecionar essa camada e copiar ela. Então, vai utilizar CTRL A e CTRL C e vamos abrir uma nova máscara. Seleciona a máscara. Depois dá um CTRL C e inverte a máscara usando o CTRL I. Vocês podem ver que nossas estrelas ficaram bem pretas, né? Então, a gente vai abrir aqui agora os níveis. Utilizando o CTRL L. E vamos ajustando ele. Deixa eu abrir aqui. Selecionar a máscara, tá? A gente abre ele aqui. A gente vai corrigindo aqui os níveis. De forma com que nossas estrelas fiquem bem pontuais. Se o fundo da sua imagem ficar um pouco cinza, você pode puxar aqui esse ajuste das áreas brancas. Vem puxando ele para a esquerda. E beleza. Dá um OK. E agora a gente vai utilizar a ferramenta sub-exposição. A gente deixa um ajuste dela de 52%. Na média 45, 50, 55. E vão pincelar sobre as nebulosidades e as estrelas mais brilhantes, né? Nesse caso aqui, eu fui selecionando. Depois eu percebi que como é uma região com uma nebulosidade muito intensa, era melhor utilizar na região toda. Mas aí você vai tendo esse tato aí e vai vendo o que é melhor para você. E isso é feito para evitar que nos próximos passos a gente tenha problema com as estrelas muito brilhantes, tirando o destaque das nebulosidades de fundo. Então aqui a gente vai terminando. Mas vou aumentar aqui e já encelar essa imagem toda de uma vez. Depois a gente utiliza aqui um desfoque gaussiano só para essas estrelas não ficarem muito marcadas. Beleza. Agora a gente já pode selecionar a nossa imagem. Vamos dar aqui um CTRL M e ajustar um pouquinho as curvas. Vocês podem perceber que a gente vai aumentando a claridade da imagem, subindo aqui a curva no centro e as nossas estrelas continuam comportadas. Eu acho que aqui está bacana, é só reduzir aqui um pouco nas áreas brancas. E dar um OK. Menos um pouquinho. Não, eu acho que aqui está bom. OK. Nova camada, CTRL SHIFT ALT E. E agora mais um ajuste nos níveis aqui. A gente tem que evitar que essa lateral aqui nos ajustes elas fiquem tanto qualquer lado, né? Elas fiquem estouradas. Então aqui agora a gente vai partir para o StarNet, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai selecionar a camada. Copia ela. CTRL C, né? Abre um novo arquivo. Ele já vai estar com o tamanho certinho da imagem. Cola aí. E depois a gente vai salvar essa imagem como um TIF. Ah, tem que tirar o plano de fundo ali, tá? A gente salva essa imagem como um TIF. Deixa todas as seleções aí da forma como que está, tá? Só vou renomear aqui para ficar mais fácil de achar depois. Já defini aí ela como a imagem que vai ser utilizada no StarNet. Salvar ela já dentro aqui da pasta do StarNet. Vai ficar até mais fácil. Ok, a compactação de imagem ali é em nada, tá? E a gente vai dar um OK. Agora para usar o StarNet é bem simples. Só se abrir aqui a interface. A gente seleciona a imagem que vai ser utilizada para redução de estrelas. E aqui na parte de baixo, que é no Input, a gente vai renomear ela. Com o nome que você quiser, mas tem que lembrar de que o final tem a extensão TIF, tá? Então não salva a imagem. Isso é um processo aqui um pouquinho demorado. A gente vai pular ele. E um passe de mágica, tudo pronto. Agora a gente abre nossa imagem já sem as estrelas no Photoshop novamente. Podem perceber que as estrelas foram removidas. Não ficou marcação nenhuma, tá? Agora a gente volta para a nossa imagem original. E vamos remover esse fundo aqui, deixando ela só com as estrelas. Dá um Ctrl E aí para a imagem não ficar pesada demais. Ctrl Shift E, perdão. A gente vem em imagem, aplicar a imagem. A gente seleciona a nossa origem como a StarLess. Deslocamento 2 e a mesclagem subtrair e dá um OK. Vocês podem ver que sobrou aí só as estrelas. A gente deixa essa imagem de lado e vamos voltar aqui para o nosso StarLess. E vamos tirar o gradiente. A gente vem em imagem, duplicar. Aqui não precisa mexer. Dá um OK e ela vai abrir uma nova imagem. Selecionando a ferramenta de laço, a gente circula todos os pontos de luz em excesso na imagem. Seleciona eles e depois usa a ferramenta sensível ao conteúdo. Que é só clicar Shift F5, que é o atalho. Então a gente tira aqui esses pontos mais luminosos para evitar de ter algum problema aqui na nossa redução de gradiente. Tudo feito. Só mais essa parte aqui. Agora a gente vem em filtro, ruído, poeiras e rabiscos. Ou em inglês, Dutchies e Scratches. Aqui eu gosto de fazer uma comparação de onde fica melhor. Mas geralmente no nível máximo já tem a melhor redução aqui de nitidez. E a gente vai ter essa imagem de fundo desfocada. Também dá para usar o desfoque em 12 anos. Agora a gente vem na nossa imagem normal. Dá um aplicar. Seleciona o nosso arquivo já desfocado. E vem aqui no desbloqueamento. E a gente pode deixar ali entre 30, 50, 70 e 90. Vai fazendo o teste aí para ver o que fica. Uma imagem mais agradável. Beleza? E depois a gente dá o OK. Então agora a gente vai abrir uma nova camada. Curvas, Ctrl M. Vamos aí subir aqui um pouquinho os nossos realces. São processos bem repetitivos, tá? Mas a gente tem que fazê-los de pouquinho em pouquinho. Para a gente não estragar a nossa imagem já de primeira. Então eles têm que ser feitos pouco a pouco para ir cadenciando os ajustes da nossa imagem. A gente está um OK. Abre os níveis. Ctrl L. A gente vai ajustar aqui primeiramente o nosso RGB completo, né? Então escurecida na imagem. Depois a gente vem aqui em cada camada de cor. Cada canal de cor. Primeiro vermelho, verde e depois o azul. Igual a gente fez. Sempre tentando deixar essas cores o mais balanceado possível. E depois a gente vai ajustar aqui. A gente dá um OK. E agora criando uma nova camada. A gente ficou aí mais equilibrada, né? A gente vai vir aqui em selecionar. Intervalo de cores. Lá no modo de seleção vai ser em amostra de cores. E a gente vai clicar na área que a gente vai querer dar uma saturada. Pode dar um OK. Se não selecionar tudo, vocês podem vir aqui em selecionar, modificar e expansão. E vai aumentando o número de pixels aí até selecionar bem a região que vocês querem. Igual aqui eu quero dar uma melhorada na saturação somente da nebulosidade vermelha, né? Principalmente aqui no loop de Barnard. Então aqui, com uma expansão em 10, eu já tive uma seleção praticamente de todas as áreas. Agora a gente vem em camada, nova camada de ajuste e matiza e estaturação. Só dar um OK. E que você vai saturar somente naquela região. Como é um tom de vermelho, pra mim deixar num tom mais suave, mexer só nele, né? Eu posso utilizar aqui os canais vermelhos e também o magenta. Só pra vocês verem como é que modifica. Você tenta fazer algo bem suave, só pra ficar mais fiel ao real, né? Depois disso a gente vai abrir aqui o nosso Camera Hall. Filtro. Ajuste do Camera Hall. E vamos dar só uma redução de ruído. Pra eliminar aí qualquer resquício de ruído que possa ter tido esse procedimento que a gente fez anteriormente. A gente cria uma nova camada. E agora a gente vai dar nitidez. Filtro tornar nítido. Aplicação inteligente de nitidez. A gente pode deixar bem intenso mesmo, tá? Isso aí a gente vai fazer com uma máscara. Dá OK. A gente cria uma nova máscara segurando o botão Alt. Ele vai criar uma máscara preta. E agora pra revelar essa área de nitidez, a gente vem com o pincel ou com o botão B. É o atalho. Ali também com uma suavização mais baixa, né? E vem dando uns cliques. A opacidade ali já deu uma diminuída. E a gente vem dando alguns cliques aí nessa região. Onde a gente quer um pouquinho mais de nitidez. Então nas nebulosidades aqui perto da nebulosa de Orion. Ali na cabeça do cavalo. Cabeça da bruxa também. Pra destacar esses contornos. Fica bem legal. Acho que aqui tá OK. A gente pode criar uma nova camada. Vamos abrir o Camera Hall de novo. E agora a gente vai fazer alguns ajustes básicos de contraste e saturação. Então vocês podem ir alterando aí de acordo com o gosto de vocês, tá? Tentando sempre evitar de dar muito exagerada na imagem. Essa parte aqui do desembaçar é uma ferramenta muito boa. Traz muito ruído pra imagem. Mas ela dá uma... Uma contrastada entre as áreas escuras e claras. Mas de uma forma diferente. Traz um pouco mais de saturação. Aqui a gente dá só uma ajustada nos tons vermelhos. Importante sempre dar uma olhada aí sempre na redução de ruído. Já aproveita que tá abrindo o Camera Hall e já utiliza ela. Tanto a redução de ruído, quanto a redução de ruído de cores, tá? Muitas vezes vocês acham que a imagem tá com muito ruído. Aquele ruído tradicional. Mas às vezes é só um pouquinho de ruído de cor. Você aumenta um pouquinho ali o ajuste e já melhora demais a imagem. Só terminar de ajustar. E dou um OK. Agora... Vocês podem ver a diferença aí, né? Imagem final pra inicial. Agora a gente vem pras nossas estrelas. Aquela camada que a gente deixou de lado lá no começo. Agora a gente vai criar uma nova camada. Vamos lá no... Dá uma melhorada nos ajustes dela aí. Selecionar essas estrelas. A gente vem aqui em... Selecionar. Intervalo de cores. A gente vem nos realces. E vem ajustando o grau de seleção. De forma com que pegue aí todas as estrelas. Não tem um número exato. É só pra vocês terem uma ideia. Aqui podem ver que todas as estrelas foram selecionadas. Nós vamos melhorar essa seleção. Dando em selecionar. Modificar. Expansão. Expansão a gente aumenta em 2 pixels. Vai depender da sua escala de imagem aí, tá? Vocês podem ir fazendo os ajustes. E depois a gente vem selecionar. Modificar. E... Difusão. Pra melhorar a nossa seleção. Selecionou. Dar um CTRL H. Agora sim. Filtro outros. Filtro mínimo. A gente deixa aqui em meio pixel. Já é o suficiente. Só pra dar uma controlada nas bordas da nossa imagem. E agora a gente vem no filtro do Camera Home. E vamos tirar um pouquinho de ruído dessas estrelas. Algum possível ruído que possa... Aparecer aí no... Na nossa imagem. Eu vou aproveitar aqui também. E já dá uma melhorada aqui. Nas cores das minhas estrelas. Que ficaram umas estrelas muito vermelhas. Então... A gente tira o primeiro ruído. Vou dar só um ajustado aqui. Nas minhas cores. Descei aqui pela temperatura e pelo colorir. Mas... Eu ia mexer na cor da imagem toda, né? Então eu prefiro vir aqui na saturação dos vermelhos. Um pouquinho do laranja. E também magenta. A gente tira um pouquinho aqui. E pode dar ok. Mas se a sua imagem não tiver muito assim, não precisa mexer não, tá? E agora... A gente vem... Dá um CTRL A. CTRL C. Vem na nossa imagem. Já do Starless. E cola. E depois a gente vai colocar a nossa mesclagem aqui como divisão. E aí vocês podem ver que instantaneamente nossas estrelas são adicionadas aí às imagens. Então, a partir de agora, a gente já vai indo pro final aí, né? Vamos só fazer mais um ajuste aqui no Camera Raw. Então, aproveitando aí, você que tá assistindo esse vídeo, tá gostando, aprendeu alguma ferramenta nova, se inscreva aí no canal. Deixe seu comentário aí, me contando o que você tá achando. Se você já conhecia essas técnicas de edição aí, de processamento no Photoshop. E dá um curtinho, compartilha aí nos seus grupos de astronomia, astrofotografia. Dá essa força aí pra gente, pra gente saber que esse é o tipo de conteúdo que vocês gostam de acompanhar. Beleza? Bom, aqui os ajustes feitos. A gente vem aqui só no nosso ruído mais uma vez. Só pra dar uma... Uma pequena melhoradinha. Fazendo uns testes pra não exagerar também nessa redução. E não tirar nitidez na nossa imagem. E eu posso dar um OK. Vamos abrir nossos níveis agora pra dar uma corrigida. É sempre isso. Todo ajuste que você faz, eu gosto de corrigir esses níveis. Porque pode ser que as tonalidades vão pra um outro caminho. Que não ficam agradáveis. Então, sempre a cada ajuste, eu gosto de fazer esses ajustes aqui nos níveis. E aí, a diferença. Então, aqui eu posso dar um OK. Vamos apagar essas imagens aqui que não estão sendo usadas. Porque o computador já tá começando a dar uma desacelerada. A gente pode apagar nossas estrelas. E também aqui nossa imagem desfocada. Então, a gente agora vai abrir nossa imagem original. Aquela primeira que a gente abriu lá no começo. Antes de começar a processar pra quê? Pra gente recuperar nossas áreas de detalhes. Principalmente aqui na nebulosa de Orion, né? Que é difícil você editar ela e ela não ficar estourada. Então, a gente vem na nossa imagem original. A gente vai dar... Só fazer um pequeno ajuste aqui, né? Primeiro os níveis. Um ajuste mais de luminosidade. E agora a gente vai lá no nosso selecionar, intervalo de cores, realces. E a gente vai selecionar as estrelas. Igual no outro processo. Dá um OK. De novo no selecionar. Modificar expansão. Dois pixels. Selecionar, modificar e difusão. Um pixel. A gente vai controlar aqui também... Nas nossas estrelas também nessa imagem, tá? Então, a gente vem em filtro, outros e filtro mínimo. Aquele mesmo ajuste de meio pixel. Pode dar um OK ali. Lembrando que eu copiei essa imagem em cima aqui da nossa imagem original, tá? Então, já estou trabalhando com ela aqui, com uma camada na nossa imagem que a gente está editando. Agora a gente vai abrir uma máscara, segurando o Alt. E vem com o pincel branco. Só apertar B ali, né? Se tiver no pincel preto, se você aperta X, ele inverte. Marca o pincel branco. E a gente vai borrifando ali o pincel. Passando ele bem de leve. Recuperando essas áreas de realces, né? Ficaram estouradas. Aqui na Nebulosa de Órion, na Cabeça da Chama. Se você quiser alguma estrela também, né? Igual aqui, Meteor Geus. Está um pouco brilhante demais. Mas aí é questão de gosto. Não é obrigatório fazer isso. Eu acho que aqui está mais ou menos ok. Agora, nessa marca, a gente vai abrir aqui o Disforpe Rosiano. E vamos dar uma desfocada nessa imagem, só para ela não ficar muito marcada onde a gente usou o pincel. Então, aí você vai fazendo o teste aí. Mas não precisa exagerar muito não, que é só para não ficar marcado. E aqui a ferramenta para tirar objetos indesejáveis, conhecido como poeiras no sensor, né? A gente vai usar um Crop aqui. Vamos ajustar aqui, porque teve alguns pontos de poeira no sensor que não teve como tirar aí nos flats, né? Na verdade, eu nem fiz flats nessa imagem. Aqui eu abro os níveis, vamos dar um ajuste finais, só para dar uma equilibrada, bem suave. Beleza. Aqui eu posso abrir uma nova camada, Ctrl Shift Alt E, e eu vou utilizar uma ferramenta chamada Cor Seletiva. Eu gosto muito dela para ajustar cores específicas das imagens, principalmente a cor de fundo do céu. Vocês podem ver que eu alterando o ciano aqui, eu já dou uma melhorada nessa área escura, no entorno da nebulosa de Orion e ali na nebulosa da cabeça do cavalo. Então, são ajustes bem pontuais. Se você souber não conhecer a ferramenta, pode fazer alguns testes, ver o que cada coisa ajusta. O legal é que, sempre quando você quiser dar uma melhorada nas nebulosas de emissão, que são essas vermelhas, vocês podem utilizar as cores vermelhas e também os magentas, tá? Eles melhoram muito os ajustes aí do vermelho. Já melhorou bastante aqui. Vou dar um Ctrl Shift Alt E aqui agora. E a gente vai para o Camera Roll, só para aquele último ajuste. Sem inventar moda demais, porque a nossa imagem está praticamente pronta. Só vendo se dá para melhorar alguma coisinha. Sempre fazendo testes, né? Vendo o que pode melhorar. Se não melhora, a gente tira. E aqui eu acho que a gente pode aproveitar e aplicar um pouquinho de nitidez. O problema da nitidez em excesso é que ela chama muito ruído. Então aqui, eu acho que ao invés de utilizar uma redução de ruído, eu vou aplicar uma máscara de nitidez, que dá uma controlada boa aqui no nosso ruído. E aí eu acho que aqui. Eu acho que aqui está ok. Agora a gente vai para a parte mais importante aí da nossa imagem, né? É colocar a nossa identificação nela. Toda astropatógica que se diga, tem que ter sua logo na sua imagem. Poxa, nem que seja seu nomezinho ali. Identifica suas imagens. Então aqui é só colocar ela no cantinho. Vamos diminuir a opacidade dela para não chamar mais atenção. E é isso. Vou abaixar aqui um pouquinho. E nossa imagem está pronta. E é isso. E é isso.